Rian da Silva Andrade Santos, 4 anos, foi morto durante um tiroteio da PM em Santos há uma semana. Em fevereiro, também com a PM atirando, foi morto o pai de Rian, Leonel Andrade Santos, 36 anos. Os mortos pela Polícia Militar naquela Operação Verão foram 56. Somados aos mortos na Operação Escudo, 93 mortos na Baixada Santista. E com o Rian, mataram também Gregory, de 17 anos. Assim, em um ano e quatro meses na Baixada Santista, 95 os mortos em tiroteios conduzidos pela Polícia Militar no governo do capitão Tarcísio de Freitas. A Polícia Militar esteve presente ou ausente no fuzilamento de Antônio Vinícius Gritzbach no desembarque do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Gritzbach delatou o PCC, o primeiro comando da capital, ao Ministério Público de São Paulo. E era suspeito de lavar dinheiro e ter mandado matar dois integrantes do PCC. Ao menos quatro policiais militares faziam a segurança direta do delator. A Força Tarefa já afastou oito policiais militares de São Paulo por suspeita no envolvimento da execução. Segurança oficial? Não. Policiais militares fazendo bico. Policiais militares de São Paulo fazendo segurança privada para um delator que, segundo as investigações, era sócio do PCC na lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Pode? Quais os profundos significados disso? Nesta segunda-feira, no Diário Oficial, um ato do SS derrite. O secretário de Segurança criou uma força-tarefa para coordenar e investigar o fuzilamento do delator do PCC. Nesta força-tarefa, incluída a Polícia Federal. Pergunta. A Polícia Militar de São Paulo vai coordenar trabalhos da Polícia Federal? O SS derrite agora diz que os policiais que faziam a segurança do fuzilado já eram investigados. Então, o secretário derrite sabia que policiais investigados cuidavam da vida de um delator do PCC? E só diz isso depois do fuzilamento do sócio delator do PCC? O que se terá agora é uma investigação ou acobertamento? Essa história cheira mal. E muito mal. Mas nada mais soa estranho na segurança do SS e seu capitão. Na recente campanha, o prefeito Ricardo Nunes e Pablo Marçal trocaram acusações. Um e outro citando fatos, se acusaram mutuamente por suas ligações perigosas. De serem, dizia um para o outro, tchutchuca do PCC. Nos últimos dias, com São Paulo alagando a cada chuva e paulistanos boiando, fim da eleição, o prefeito Nunes foi flagrado trocando de rosto, fazendo harmonização facial. Há semanas, buscando um projeto integrado de combate ao crime organizado, Lula convidou governadores para uma reunião em Brasília, no Palácio. Jorginho Melo, o inho de Santa Catarina e Zema de Minas Gerais, não foram, nem mandaram representantes. Ronaldo Caiado, de Goiás, foi e usou a reunião como palco para seu sonho de ser presidente da República. Em determinado momento, discursou para a genial personagem de Luiz Fernando Veríssimo, a velhinha de Taubaté, aquela que acredita em tudo. Disse Caiado. A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária, para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Caiado mostrou o que foi e quem é ao negar câmeras nos uniformes da sua guarda pretoriana, a Polícia Militar de Goiás. Eu já falei, eu sou governador de estado, eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Diante das imagens do fuzilamento ocorrido no maior aeroporto do Brasil, O que disse o governador Caiado? Responsabilizou o governo federal. E só, não deu um pio sobre Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, da PM que fazia segurança privada para um delator sócio do PCC. Silêncio oportuno o do governador Caiado. Vai que sobra uma vaguinha de vice. Caiado é o mesmo de há 35 anos, quando chefiava a União Democrática Ruralista, uma organização de extrema direita para a defesa dos latifúndios e latifundiários. Por que democrática no nome? Bem, esses dias o Bolsonaro escreveu na Folha de São Paulo sobre democracia. Imaginem. Não se enganem. Os cabelos ficam brancos, trocam de roupa ou de farda. Mas a prática, a cultura, os discursos, seguem os mesmos através dos anos e séculos. 380 anos de escravização de oriundos da África e, antes, o extermínio e escravização de povos indígenas. São, como veremos ao final deste vídeo, a favor de um mercado de peões. A favor do trabalho de crianças na roça, na enxada, nos currais e pastos aos 12, 13, 14 anos. São a favor do trabalho, o alheio, até a exaustão. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pessoalmente falando. Acho que o ser humano é digno do seu trabalho e todo o trabalho dignifica o homem. democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão. Todas as pessoas trabalham até a exaustão, até a exaustão. E nos seus dentes novos pagos pelos contribuintes, caro deputado pastor, não vai nada? São a favor de privatizar tudo, água, luz, petróleo, educação. Os mesmos infelicianos que pregam trabalho até a exaustão, seis dias seguidos e só um dia de folga? São os mesmos que votaram contra o imposto para grandes fortunas. E num congresso, e isso é um fato, onde trabalham em regime de três dias de presença por quatro dias de ausência. De terça a quinta-feira, ganhando na largada 44 mil reais. Fora mordomias e, para não poucos, um indizível. Ou pode-se dizer, por exemplo, orçamentos secretos. São os mesmos. A velha direitona, mas não apenas, ressalde-se, estes no caso, escondidos no biombo centrão. A coronelada, capitãozada, delegaiada, pastoreio e bispos. Também a bancada BBB, boi, bala e bíblia, da extrema direita. No mesmo biombo, os inocentes do 8 de janeiro. A notória cafajestaiada dentro daqueles que, de fato, trabalham no congresso. Que não fazem política em Brasília apenas com vídeos e cortes para redes sociais. Como é o caso do laborfóbico Jair Messias Bolsonaro. Cada vez mais próximo de uma condenação. O último vazamento do celular do seu ajudante de ordens, Mauro Cid, mostra os kid pretos do exército planejando sequestrar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo e o presidente Lula no 8 de janeiro. Sequestrar para quê? Para entregar flores? Atrás destes kidi pretos do exército, quase todos brancos, atiçando nos anos anteriores, estavam discursos, ameaças, twitters, de comandantes militares e graduados oficiais das Forças Armadas. Ou, amigas e amigos, há quem ainda não tenha entendido que na rígida hierarquia das Forças Armadas, generais, coronéis, capitães, sargentos e demais, não agem sem que exista escancarada ou, ao menos, sinalizada autorização superior. Vejamos, por exemplo, o caso do capitão, o Jair. Há 35 anos, ele pregava isso. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Os comandantes, os comandos das Forças Armadas nunca viram esse vídeo? O Jair, que na grotesca noitada do impeachment, sob absoluto silêncio das Forças Armadas, disse isso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Uça, o pavor de Dilma Rousseff. E que a 29 de novembro de 2014 foi lançado o candidato a presidente da República dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. O atual comandante do exército, general Tomás Miné Paiva, então comandava a Academia Militar das Agulhas Negras, a Amã. Quem foi punido por aquela aberração? Ninguém. O jornal Globo informa. Há dias, o hoje comandante do exército, Tomás Miné Paiva, em discurso para 300 cadetes cercado por medidas de sigilo, como, por exemplo, não permitir celulares, criticou o ajudante de ordens Mauro Cid e outros dois oficiais do exército. Citando o 8 de janeiro como, aspas, terremoto político que tentou matar a coesão, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo e o orgulho à farda. Fecha aspas. É de se imaginar que o general Miné Paiva, hoje comandante do exército, agora compreende o exemplo que foi dado a jovens oficiais que assistiram e participaram do lançamento da candidatura a presidente de um militar e dentro da maior academia do país, a Amã. E isso, o lançamento da candidatura Bolsonaro dentro da Amã, se deu quando o hoje comandante do exército comandava aquela academia. Com o alto comando do exército e das forças armadas, ciente e, obviamente, de acordo, porque, como se sabe, quem cala consente. Passados oito anos e depois da encenação golpista no 8 de janeiro, o general, hoje comandante do exército, explicou aos seus, então, subordinados quais eram, quais foram e por que os limites na encenação golpista do 8 de janeiro. Porque a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, da carinha de nós, são das aulas. Raramente um de nós frequenta outra bolha. Mas existe outra bolha. Existe. E a bolha é pequena. Sobre a encenação golpista, o general deu a real com todas as letras. Diz-se. Imagina se a gente tivesse enveletado por uma mercura. A gente não sobreviveria como o país. A moeda explodiria. A gente ia levar um bloqueio econômico, chamada Espresso. Você ia ficar um páreo, você ia ficar um páreo. E aí, o nosso povo ia sofrer as consequências. Ia ter sangue na rua. Ou vocês acham que o pessoal ia ficar parado? Ah, não. Ter rio. Mas não ia acontecer, cara. Mas o 8 de janeiro e a reação não estancaram a sede de poder e tutela por parte das forças armadas. Aliás, quando o agora comandante e seus porta-vozes falam em despolitização, o que se tem é uma confissão. Só são despolitizadas forças armadas que, obviamente, foram politizadas. E como tal, atuaram? Atuam. 152 militares foram eleitos agora em outubro. E eleitos também 856 oriundos das forças de segurança como um todo. 759 vereadores, 52 prefeitos e 45 vice-prefeitos. O poder armado avança agora por dentro da política. Vejamos, por exemplo, São Paulo e mais um capitão, Tarcísio de Freitas, que apoiou a indicação do coronel Melo Araújo, ex-Rota, o novo vice-prefeito da capital. Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, não sabe quantos já matou. Já o SS de Rite se sabe quantos já matou. O secretário de Segurança, Guilherme de Rite, não disse quantos, mas confessou, aspas, ter matado muito. Foram 16 homicídios, informa a revista Piauí. O SS de Rite é tido como pré-candidato ao governo de São Paulo. E morto o menino Rian, como seu pai, Leandro, em mais um tiroteio da polícia militar? Indagado na Assembleia Legislativa sobre o crime, o SS de Rite respondeu. Isso é vitimismo barato. No dia do enterro do menino, da criança, Rian, a polícia militar tentou intimidar os que acompanhavam o velório e o cortejo. A propósito de tudo isso, dessa reencenação do Brasil dos brucutus, estreou com enorme e merecidíssimo sucesso um belíssimo, tocante filme. Um filme profundamente educativo sobre a história do Brasil na última, quem sabe sempre, a penúltima ditadura. Um filme de Walter Salles Jr. sobre o sequestro, desaparecimento e assassinato do ex-deputado Rubens Paiva. O filme atravessa, percorre os longos anos de dor da família de Rubens Paiva, da sua mulher Eunice e seus filhos. O filme, em cartaz em todo o Brasil, se chama Ainda Estou Aqui. Diante do que estamos vendo, vivendo, não crescendo já há anos, diante dos brancos que de pretos e seus superiores, é bom não esquecer. É necessário lembrar. Eles ainda estão aqui. E com eles, esse Brasil. Parou pra pensar que a fábrica de peão acabou. Onde é que os peões eram formados? Nos currais, nas fazendas, junto com o pai dele. Sim. O pai era peão, o menino viu o pai de peão. Pai, eu quero fazer o que você faz. Aí logo tinha um cavalinho, o menino de 14 anos já ia ali com o pai, de 12, de 13, e já virava um peão e ia embora. Agora hoje é proibido, né, por lei. Sim. Não pode deixar um menino de 12 anos, ao Deus, o livre guarda acontece, agora o fazenda está morta, né? Vai responder um processo gigantesco. E o pai não quer. Não, meu filho, você não vai ser peão, não. Você vai estudar, você vai ser doutor, você vai fazer alguma coisa melhor. Vai ser a profissão do pai, não. A profissão do pai é ruim, é sofrida. A fábrica de peão acabou. Como é que nós vamos fazer daqui 5, 6, 7, 8 anos? Não vai ter peão mais. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregados domésticos. O benefício que você acha da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos aqui pra Manaus? Acho que vai melhorar muitas coisas aqui em Manaus, na nossa Amazônia aí. Então vai melhorar o objetivo, o problema de saúde, né? Eu vou torcendo porque o Donald Trump é o Bolsonaro aqui do Brasil, né, lá nos Estados Unidos. Você acha então que vai refletir aqui em Manaus a vitória de Donald Trump? Com certeza, porque é lá que faz as leis internacionais. Então isso é importante não só pro Brasil, mas para o mundo também. A importância de Donald Trump pra Manaus, com a vitória dos Estados Unidos? Porque é feliz, né? Ficou feliz? Acha que vai mudar alguma coisa aqui? Com certeza, né? O que, por exemplo, assim? As coisas que estão faltando dentro de Manaus. Olha lá, o transporte aqui em Manaus, com a vitória de Donald Trump. Depende das negociações dos nossos comandantes, né? Com o Trump, né? É, com o Trump. Tira as crianças pra fora, coloca as crianças dentro de um ônibus! Nossa, que agonia! É a força da água. Coloca tudo dentro do ônibus, dentro do ônibus! É pegando lá na esquina! Olha lá! Mano, nossa, nossa! Ali jogaram, tentaram jogar uma corda pra ele, e esse rapaz se perdeu a avenida abaixo. Foi descendo, arrastado por essa enxurrada. Quem tá querendo tumultuar, Capos? Quem é que tá querendo tumultuar, Capos? Quem tá querendo tumultuar aqui? Quem veio tumultuar aqui foram vocês. Foram vocês. Respeite a vida das pessoas. Quem veio tumultuar com o senhor. O senhor veio aqui tumultuar. O senhor agrediu motociclista? O senhor veio falar que eu venho tumultuar aqui? É um absurdo o que estão fazendo. Aqui no estado de São Paulo virou política governamental. Colocar polícia em velório de gente que morre pelas mãos da polícia. Essa tentativa de intimidar o velório do garoto, intimidar a família, etc., ela é odiosa. Ela é quase tão criminosa quanto o assassinato em si. É incrível que policiais tenham se sentido empoderados o bastante, imunes o bastante, pra fazer, pra intimidar o cortejo, pra tentar impedir esse cortejo. Legenda Adriana Zanotto